Boa tarde, estou com um pouco de vice de professor de falar de pé, então peço a liberdade de vocês de falar um pouco de pé. Em primeiro lugar, muito grato de estar vindo aqui no BNDES, onde tive a oportunidade de realizar vários contatos ao longo da minha vida profissional, contatos profissionais, contatos de amizade com diversas pessoas aqui, exatamente ao longo dos últimos anos, debatendo sobre esse tema. E o papel do BNDES é fundamental dentro da história e da evolução da própria Embraer. Então, nada mais correto do que esse tema poder ser discutido aqui. Para mim é uma honra poder estar apresentando as minhas opiniões, opiniões pessoais minhas, não, opiniões da própria Unicamp. Eu vou rapidamente passar alguns tópicos aqui, um pouco iniciais, para chegarmos nas questões das possíveis consequências da venda da Embraer. Primeiro, fazer uma rápida apresentação aqui de indústria aeronáutica mundial e brasileira. Como falei aqui um pouco antes da apresentação, me sentindo um pouco o Rabino vindo ensinar no Vaticano a rezar. Então, claro que todos sabem, mas eu vou apenas passar exatamente para poder resgatar algumas questões conceituais para discussões dos tópicos 3 e 4. Indústria aeronáutica. Quando eu imagino indústria aeronáutica em âmbito mundial, padrão de concorrência, regra do jogo da indústria aeronáutica, é uma indústria, fundamentalmente, de elevada intensidade tecnológica. E quando eu falo de elevada intensidade tecnológica, há dois aspectos. Há intensidade, no sentido de produtos que estão, em geral, na fronteira tecnológica, mas também na complexidade sistêmica. Uma aeronave, ela em si, não é apenas um produto simples, mas um produto complexo, que ao mesmo tempo está absorvendo uma grande quantidade de tecnologias, de inovações geradas em outros setores, setores como materiais, tecnologias da informação, etc. Integrando e, ao mesmo tempo, transbordando inovações para fora do setor. Então, o setor que, ao mesmo tempo, recebe uma quantidade muito grande de inovações de outros setores e integra, transforma e gera novas inovações que passam a ser aplicadas fora da indústria aeronáutica. O outro aspecto fundamental é a dualidade civil-militar. É uma indústria onde, quando se analisa, as principais empresas, com exceção da Bombardier, Bombardier é uma exceção, todas as outras empresas, grandes empresas aeronáuticas, são empresas tanto de aeronáutica, também de defesa, como eu vou depois ressaltar um pouco mais aqui. Em geral, o segmento militar, até por ele estar fora do MC, o artigo 21 do GAT está fora, todos os produtos de defesa estão fora das regras do MC, são utilizados para você receber subsídios, receber incentivos, aplicar, colocar inovações na fronteira tecnológica. E o setor comercial, onde você difunde essas inovações já inicialmente da área militar e, principalmente, para geração de caixa e geração de recursos. E passa a ter um avanço, esse segmento passou a ter um avanço para setores complementares. Isto é, setores como as empresas aeronáuticas, ao longo da história, foram avançando para os setores de defesa também não aeronáuticos, os setores de radares, setores de sistemas, espaço. E, de que maneira, havendo uma concentração, uma alta concentração, uma alta diversificação das empresas que operam nesse setor, tendo como estrutura predominante dessa indústria os chamados conglomerados aeroespaciais e de defesa. Então, se nós colocarmos os principais conglomerados aeroespaciais e defesa, como nós temos aqui, os grandes conglomerados aeroespaciais e defesa. Voltando um pouquinho, quais são esses grandes conglomerados? Elevadíssima concentração. As 100 maiores empresas receita na faixa de quase 700 bilhões de dólares empregam mais de 2 milhões de funcionários. Preponderância clara entre essas 100 maiores empresas das fabricantes de aeronaves sinais, das OIMs, que respondem por 52% da receita. Elevada diversificação dentro do sistema produtivo, com a operação via conglomerado. E uma atuação dual, das 100 maiores conglomerados aeroespaciais e de defesa. 52% da receita dessas empresas são geradas na área de defesa. O caráter estratégico, isto é, todos os grandes conglomerados aeroespaciais e defesa são empresas de controle nacional, em quaisquer país, de qualquer forma, mas são de controle nacional. Um claro domínio da Europa e Estados Unidos. Estados Unidos e Europa, com o avanço mais recente dos países emergentes, principalmente China e Rússia, e o imprescindível suporte do Estado. Em todos os países, você verifica uma operação, uma simbiose, isto é, independente da forma que é colocada, se é empresas estatais, privadas, mas o que você observa é essa simbiose entre Estado e grandes conglomerados. Tanto na Constituição, poder de compra, recursos para pesquisa, desenvolvimento, exportação e o próprio processo de consolidação dessas empresas. O caso do Brasil, como nós não precisamos avançar muito, nós estamos centrados numa única empresa. A indústria aeronáutica brasileira está centrada na Embraer, cuja principal vantagem competitiva está exatamente, ele é o core business dela, na concepção, desenvolvimento e integração de projetos. Ela está exatamente no topo superior da cadeia global de suprimentos. Isto é, a cadeia global de valor e de suprimentos, onde ela opera fazendo a concepção, fazendo o projeto, integração das aeronáuticas. Apesar disso, é uma empresa que, do ponto de vista da estratégia tecnológica dela, ao longo da história, é uma empresa seguidora das dívidas. Ela espera com que as inovações estejam colocadas e ela procura aprimorar dentro de uma estratégia de seguidora, procurando inovações incrementais sobre aquela estratégia disruptiva anteriormente colocada. Apesar do baixo, da pequena participação de fornecedores brasileiros, ela é uma indústria estruturalmente superavitária, há um elevado superavit em torno de 1 bilhão de dólares por ano, dentro dessa indústria, mesmo com as importações. No caso da Embraer, também foi classificada agora como empresa estratégica de defesa, o que é importante. A Embraer não é apenas a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, mas também é o nosso grande conglomerado de defesa, atuando não só na fabricação de aeronaves militares, mas também radares, satélites e sistemas. E as políticas públicas, com os nossos impostos e taxas, desde a constituição não da Embraer, mas lá em 1947, quando foi constituído o CTA, nós temos todo um processo, mais de 70 anos, de evolução, com a constituição da própria empresa, garantias de demanda, suporte às atividades de IPD, formação de recursos humanos e financiamento de longo prazo. Quer dizer, apesar de serem empresas privadas, tanto a Boeing quanto a Embraer, a Embraer é uma empresa que ela recebeu ao longo da sua história, e mesmo antes de existir, todo um suporte do Estado que ela vem recebendo, e com certeza muitos dos senhores sabem nos detalhes, e tem operado esse suporte da empresa ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Isso aqui mostra uma importância, um gráfico relativo que mostra a importância da Embraer dentro da nossa indústria. Em azul nós temos as receitas da indústria, em cinza as exportações da indústria, e em vermelho a receita da Embraer. Quer dizer, a Embraer, a indústria anáutica brasileira, eu posso colocar a Grosso Mundo, que em grande parte está concentrada dentro da Embraer. A Embraer tem uma posição de destaque dentro desses conglomerados, como eu já colocado, uma posição em 2015, na décima sexta posição, um certo destaque ainda dentro da... E também uma elevada diversificação. Então, aqui nós mostramos se as empresas, a que segmentos que elas atuam, por exemplo, a Boeing atua em todos os segmentos, mas a Embraer não fica muito atrás. Comercial, executivo, militar, sensores, espaço, e o Ivan só anotou por causa de cancelamento de encomendas do governo. Vou colocar um pouquinho da comparação das duas, não vou entrar em detalhes. É claro que existe uma diferença muito grande. O faturamento, quando nós colocamos a receita de quase 94 bilhões vezes versus 6 bilhões, uma diferença muito grande. Agora, uma coisa que é interessante, quando nós olhamos, por exemplo, a questão de investimento em P&D. Enquanto a Boeing investiu 3 bilhões, a Embraer investiu 600 milhões. Quer dizer, uma diferença de 5 vezes e não 10 vezes. Quer dizer, proporcionalmente, a Embraer investe muito mais em pesquisa e desenvolvimento do que a Boeing tem investido. Com relação à estrutura delas, divisão de mercado por segmento, alguma semelhança, com exceção da área executiva, que a Boeing não tem, por isso não entrou dentro da operação, não há interesse para ela a área executiva. O que foi colocado dentro dessa operação? O que foi colocado no dia 5 de julho foi divulgado um memorando de entendimentos. E, de alguma maneira, eu procuro aqui explicitar alguns elementos chaves desse memorando. Primeiro ponto, qual que é o argumento central do memorando? Se eu puder ler e interpretar. O memorando está falando assim, olha, a Embraer não tem condição de fazer frente aos desafios que estão colocados. Resumindo a isso, a Embraer, esse é o argumento colocado nesse memorando. Nós não temos, particularmente, escala, mercado, isto é, coloca que o acordo entre Airbus e Bombardier colocou esse argumento do memorando, colocou a concorrência em outro patamar, e eu até ressalto que está subentendido também um novo e amplo conjunto de tecnologias disruptivas que estão sendo introduzidas na indústria como um todo e na indústria aeronáutica, em particular, ao longo dos últimos anos. Qual é, dado esse diagnóstico, de acordo com eles, isto é, a Embraer não tem condições de competir, qual é a proposta? A proposta é, a Boeing adquire 80% do capital da área comercial da Embraer por R$ 3,8 bilhões. Segundo eles, uma joint venture, para mim, claramente, em qualquer conceito, em qualquer conceito livre de economia, isso não é joint venture. Isso é uma aquisição, uma aquisição majoritária, quase completa, onde ela vai ter 80% do capital e, até o que tudo indica, talvez até 100% do controle dessa nova empresa, até porque ela vai estar diretamente subordinada ao presidente da Boeing. Mais do que isso, o próprio memorando coloca que ela estará totalmente integrada à cadeia de produção e fornecimento à Boeing. Copiei e precisa de itens o que está colocado. Isto é, a área comercial da Embraer passa a ser uma peça dentro das operações da Boeing em âmbito mundial. Este é o ponto. Está colocado claramente distrito. A Embraer vai continuar existindo, além da área comercial, vai continuar existindo a área de defesa, segurança, aviação executiva, agrícola. Quais os pontos? Ah, vão colocar uma possível joint venture na área militar com o KC. Qual é essa joint venture? Não está especificado. Quais as participações? Para quem? Que área? Segundo ponto. Ah, nós vamos fazer contratos operacionais de longo prazo. Quais as garantias? Ministério Público do Trabalho, pediu garantias para a operação com relação a emprego, já que o Ministério Público do Trabalho, emprego. E, obviamente, não ofereceram. Porque, obviamente, seria uma contraposição, dado que eu não tenho nenhuma definição de qual tipo de garantia. segundo eles, segundo eles, o objetivo é a perpetuidade da empresa e do desemprego. Na minha opinião, é uma contradição em si do que está sendo colocado. Eu estou falando que eu vou fazer uma coisa esperando, eu estou fazendo uma coisa esperando que o resultado seja exatamente o oposto do que eu estou colocando. esse é o desenho que a própria operação está colocando, aonde a área comercial passa a ser boia. A aviação comercial passa a ser boia. E a Golden Share, que hoje é uma maneira que o governo tem de ter alguma garantia, de ele preservar elementos estratégicos, não entra nessa operação, está fora. sobra aqui defesa, segurança e aviação executiva. Consequências e riscos. Para a Boeing, um excelente negócio. Em todas as áreas, não vejo, até o valor é baixo. Conseguem adquirir uma empresa, um segmento de mercado completo, uma empresa líder, competitiva, fábricas relativamente novas, uma área de engenharia inovadora reconhecida em âmbito mundial. Excelente negócio para a Boeing. Para o Brasil, essa questão foi colocada, qual a vantagem para o Brasil dessa operação? Quais os riscos? Primeiro, tecnologia. Eu não acredito, e se fosse isso verdade, de que vá manter algum grau de desenvolvimento tecnológico aqui. Próximo do que nós temos. Eu vou, obviamente, transformar isso aqui numa subsidiária. Quando eu transformo em qualquer local do mundo, em qualquer setor, você concentra na matriz as atividades de desenvolvimento tecnológico. Possivelmente, uma parcela grande de engenheiros vão ser convidados a operar nos Estados Unidos e os que ficarem aqui e não forem demitidos vão estar, ou provavelmente, operando a médio prazo para adaptação de produtos e ajustes. Emprego. Provável redução, principalmente em áreas de alto valor agregado, engenharia, mercado, suporte. Não acredito que haverá muita redução na área de produção. Talvez possa até aumentar. Pode ser que as fábricas novas que a Embraer tem e a competência que tem o custo baixo, pode ser até que a Boeing transfira. Nós vamos ficar o quê? Uma unidade de produção. Agora, aonde que está a competência da Embraer? Não é só em produção, produção é um detalhe. Competência, o core business da Embraer é o desenvolvimento, a concepção, o encontrar o mercado. Isso, com certeza, se perde nessa parte daqui. Fornecedores, elevados que isso. É um elevado que isso. Já é complicado. As pessoas que trabalham com o setor verificam a dificuldade das empresas fornecedoras. Possivelmente, alguns poucos vão conseguir se acoplar a essa... na cadeia produtiva da Boeing, mas, na minha opinião, pouquíssimos. Balança comercial. Não vai depender mais de nós. Qual balança que é altamente positivo vai continuar sendo? E defesa estratégica. Esse é o ponto. Ah, mas preservamos a área de defesa. Essa é a questão colocada, principalmente, nós vamos preservar a área de defesa. Para quê? Em que sentido? nós vamos preservar. Tudo bem, não estou questionando se eles vão assumir essa área. Pode ser até que um acordo de uma joint venture em relação específica ao KC de revenda, pode ser até algo bem-vindo. Mas a questão é a seguinte, a área comercial responde por 60%, por 58%, 60% do faturamento e 90% do lucro. 90% do lucro. Eu estou tirando essa operação. Sobra o quê? A área executiva, que é uma área altamente complicada, uma concorrência grande. A Embraer está enfrentando duas concorrências de baixo, nos aviões novos, com a Honda entrando com aviões de nova tecnologia, o Honda Jet, fabricado nos Estados Unidos, e a Embraer não entrou no segmento de ponta, onde só tem três empresas no mundo, a Sousa, Bombardier e a Gulfstream, que é caríssimo entrar, o custo de desenvolvimento é alto e você entrar nesse segmento. área de executivo é uma área que está sendo pressionada. Se fosse ao contrário, se estivéssemos discutindo que a Embraer vai vender a área de executivo, eu estaria talvez aplaudindo. É uma área complicada. Além do que, pensando no Brasil, já que é essa questão, a maior parte da estrutura produtiva e de vendas da área executiva já está nos Estados Unidos. Defesa. Defesa depende fundamentalmente de encomendas públicas. em um país como o Brasil, com as nossas instabilidades. E mais do que isso, o mais preocupante é a sinergia tecnológica. Como é que eu consigo manter competência tecnológica na área defesa na hora que eu romper essa estrutura? Hoje, o engenheiro trabalha nas duas áreas. Ele é engenheiro da Embraer, ele produz. Está produzindo, projetando um avião comercial, ele aperta o botão no computador, muda o programa e passa a projetar um avião militar. Então, salvo áreas específicas, lá no caso do Gui, onde eu tenho algum segmento específico, você tem essa grande vantagem. Como é que eu vou conseguir preservar isso na área militar? Vamos produzir, o Gui, nós estamos recebendo transferências tecnológicas. Vamos, o acordo com os fecos é um acordo muito bem-vindo e muito bem-feito, na minha opinião. Para quê? Quando nós tivemos o programa AMX, qual a grande vantagem do programa AMX? O programa em si, a AMX, do caça lá, bombardeio dos anos 80, em si, tecnicamente, comercialmente, não teve sucesso. Mas qual a grande vantagem? A vantagem tecnológica que a Embraer absorveu tecnologia, desenvolveu tecnologia e usou na área comercial. Agora, nós temos o Gripen, nós vamos absorver tecnologia para o quê? Esperar daqui a 30 anos para fazer o caça de quinta geração? Já é outra tecnologia, já mudou tudo. Então, é bastante complicado. Quer dizer, eu tenho o que eu, dentro dessa posição, o que eu verifico? Eu tenho um desmonte. A Embraer, como nós conhecemos o Zonde, deixa de existir. O que que fica no lugar? Eu não vejo garantias. Quais as garantias? A única garantia é que a área comercial passa a ser uma parte da BOE. Qual garantia de emprego? Qual garantia em relação à tecnologia? Qual garantia em relação a fornecedores? Qual garantia em relação ao balanço de pagamento? Qual garantia em relação a preservar essa sinergia tecnológica? Eu não vi em nenhum ponto isso daí. Ah, mas tem alternativas? Ah, então nós não temos competência para avançar? A Embraer, ao longo dos últimos anos, de 2007 a 2011, a Embraer investiu em média 150 milhões de dólares ano em P&D, o que dá um índice de intensidade tecnológica de aproximadamente 2,8. de 2012 a 2016 a Embraer fez um grande investimento, passou, avançou a curva de investimento em P&D e nós passamos a ter o que? 7,2% ou uma média de 400 milhões de dólares de investimento em P&D ano, bem acima da média mundial do setor 4,3 como já colocaram. A Embraer tem feito um esforço tecnológico. A Embraer é uma empresa integradora, por mais avançadas e sofisticadas que sejam as tecnologias disruptivas, a Embraer tem que ter a competência de integrar essas tecnologias. Ela não vai desenvolver novos materiais, ela não vai desenvolver a tecnologia de informação, ela tem que ter a competência do software, a competência de integração, que é exatamente esse o ponto que ela vinha buscando ao longo dos últimos tempos. Outro ponto, a Embraer nunca foi uma inovadora, que inovou e colocou, ela sempre foi uma seguidora tecnológica, o que faz com que os custos de desenvolvimento enquanto o jato, o E2, teve um custo de desenvolvimento de alguma coisa em torno de 1,4 bilhão de dólares, o concorrente, o Tapão Bardia Cecílius, teve mais de 5 bilhões de dólares de custos de desenvolvimento. Mais do que o E1 e o E2 juntos, um custo altíssimo que eles tiveram. E mesmo assim, a Embraer está muito bem posicionada. E o fundamental, parcerias estratégicas. Ninguém está questionando parceria. Eu não estou vendo nenhuma parceria. Ah, nós vamos fazer uma parceria para preservar a empresa. Preservar a Boeing, ao contrário. Eu vejo o quê? Uma mudança. Por fim, a questão de mercado. Ah, novos entrantes. Novos entrantes, grande parte de novos entrantes que eu estou verificando aqui, China. O principal produto da China é o 9,9, da Comac, acima de 160 centros. Vai ser entrante para Boeing e para Airbus, não para nós. Rússia, MC, MC-21, Iden. Ah, mas temos os japoneses que estão pegando só a faixa inicial. Então, entrantes, eu não vejo, até porque boa parte, por exemplo, os aviões que tem o RJ-21, o Sukhoi Superjet, que já operam, já estão operando há um tempo aí, não tem colocado não tem colocado esses pontos como uma concorrência. Aonde se verifica, obviamente, a concorrência? A relação Bombardier-Bus. Ah, mas Bombardier-Bus, qual que é a lógica? Ah, mas se a Boeing se associa, a Embraer tem que se associar à Boeing porque a Bombardier se associa ao Airbus? Depende da lógica de mercado. Qual o impacto dessa associação da Airbus com a Bombardier? Ninguém colocou. Qual é esse impacto que está tendo? Qual é esse impacto? Foi medido? Foi mensurado? Foi colocado? Além do que? Ah, mas se alguém comprar um avião da Boeing, ele vai levar o da Embraer junto. Ah, ótimo. Só que se a Embraer não estiver associada à Boeing, quem comprar um avião da Airbus para a linha superior pode comprar também o da Boeing para a linha inferior. Nada garante isso. Então, não está dimensionado o impacto, ao contrário, está super dimensionado esse impacto dessa operação. Até porque não sabemos qual vai ser o impacto. Ah, eu posso reduzir um pouco, perder um pouco de mercado? Sim, eventualmente pode. Agora, entre perder mercado e perder a empresa ela passou da primeira hipótese. Eu prefiro perder um pouco de mercado. A Embraer enfrentou, nem todas as empresas estão sempre ganhando, pode perder mercado. Por outro lado, quais as vantagens que eu estava colocando no slide? A Embraer acabou de lançar em abril a Família 2, que dá um fôlego para ela e tem apresentado resultados de vendas, principalmente como na feira de Fembro, bastante positivos. A Embraer está colocando o KC 390 no ano que vem, tem ótimas perspectivas de venda. Ah, mas ela não tem perspectiva para... Ué, por que ela pode desenvolver, por exemplo, podemos supor, de ela entrar na área de turboélices, que é um segmento parado e você teve vários indícios de que sozinha ou associada, possivelmente até com a Saab, ela poderia voltar à área de turboélices com custo baixíssimo de desenvolvimento e ocuparia um mercado que está com aeronaves praticamente sucateadas da ATR e principalmente da Bombardier. Poderia entrar... Ah, ela poderia entrar em outros segmentos militares, se houver oportunidade, retomar o crescimento. Eu posso entrar em segmentos executivos, se eu quero bancar o segmento executivo, fôlego. O que eu vejo é, no caso de não desmonte da Embraer, a Embraer, nos próximos anos, passa por um outro patamar. Não vai ser mais uma empresa de 6 bilhões de faturamento. Ela passaria com um patamar mais elevado. Tudo tende com o KC e com a nova família de você ter um patamar mais elevado, o que daria o quê? Fôlego para negociar uma parceria com quem quer que seja e não o desmonte da empresa. Ah, mas a Bombardier fez isso. Ótimo. O que a Bombardier fez? Quem era a Bombardier? Primeiro, a Bombardier estava com um mico chamado C-Series, que ela tinha por incompetência da Bombardier, ela não conseguiu acompanhar as estratégias da Embraer de desenvolvimento rápido de avançar, ela não conseguiu. O que a Bombardier fez? Teve um custo altíssimo para inovar e lançar a linha C-Series e ela ficou com um mico na mão de mais de 5 bilhões, o governo de Quebec tendo que colocar recursos, os americanos todo o problema com relação a esses recursos para sustentar esse projeto. Nesse sentido, mesmo sendo um projeto problemático que estava começando a entrar em operação com custos altos, a Bombardier exigiu de 2... ela abriu mão de 50,01. Além disso, o governo de Quebec desses outros 49%, o governo de Quebec tem, se não me engano, 16% da operação. Isso é uma guerra antiga. O Brasil é o contrário, nós estamos com uma empresa que está no auge produtivo com 49 anos, ela está no auge comercial, tem reduzido gastos e avanços na área tecnológica, lançando produtos, começando a colher os produtos agora, e eu ofereço transferir 80% da empresa sem garantia nenhuma. Então, eu colocaria esse ponto como algo bastante preocupante para nossas operações. com a operação de uma empresa que ela é não só importante pela questão de fabricar ou nada, mas pela questão tecnológica para o país, pela questão de geração de empregos de alto valor agregado e pela geração de superávit comerciais bastante significativa, aquela terceira maior exportadora depois da Petrobras e da VAR. Então, esse é o ponto para colocar essas questões com relação a essa operação. Então, eu agradeço pela atenção de todos e só voltamos para, só para purificar se tem alguma coisa que eu tenho esquecido, mas eu acredito que já estava terminando. Aqui, apenas para colocar onde nós tínhamos, ainda tem projeto inovador para participar do Uber Eleveito, mostrando oportunidades que tem e aqui, apenas colocando, por exemplo, a área de operação da Embraer vis-à-vis dos seus concorrentes. A Embraer está aqui estrejados da Embraer 9, os 3Z2, nessa área daqui. Aqui eu tenho o suporte Superjet, que é tecnologicamente muito inferior. O RJ21 não deu nada e o avião da qual o mercado opera. Então, você tem, obviamente, a operação e a concorrência da Home Guardia Airbus, mas qual é essa concorrência e não está claro. Agradeço a todos com a atenção. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos